Para vocês, Dário do Maximin, não poderíamos deixar de homenagear aqueles que são peças fundamentais para sua existência. Aqueles que constituem toda a engrenagem de seu funcionamento em estado de excelência. São 60 anos de existência, 60 anos de dedicação, conquistas e memórias inesquecíveis. E neste momento de comemoração, gostaria de destacar a importância de cada um de vocês para que o Maximin se tornasse uma referência entre os clubes. Ao longo dessas seis décadas, muitas mãos e corações se uniram para construir uma instituição sólida. Uma casa para aqueles que buscam lazer, esporte e amizade. E vocês, nossos colaboradores, são peças fundamentais nesse processo. Vocês são os responsáveis por fazer com que o Maximin seja muito mais do que apenas um lugar físico, mas sim um lar para muitos. Vocês são a essência do nosso clube. Com o seu profissionalismo, dedicação e paixão, tornaram possível transformar sonhos em realidade. Cada um dentro de suas funções. Cada tijolo colocado, cada gramado e piscina cuidada, cada setor organizado, cada evento organizado, e olha que são muitos, os quais vocês dedicam dia e noite. Tudo isso é fruto do trabalho árduo e comprometido de cada um de vocês. Mas não se trata apenas de habilidades técnicas ou funções específicas. O que realmente faz a diferença são os valores e a atitude que cada colaborador traz consigo. Vocês são pessoas que abraçam a amizade, o respeito, a ética e o comprometimento. São pessoas que entendem que ao vestir a camisa do Maximin, estão representando muito mais do que uma organização. Estão representando uma família. Família esta que vocês fazem parte. Tenho certeza que muitos de vocês têm muitas histórias para contar aqui do clube. Muitos de vocês não têm como falar de suas vidas sem se referir ao Maximin Clube. Não é verdade? Mas hoje é um dia diferente. É o dia em que nós organizamos um evento para homenagear vocês. E também para agradecer pela contribuição que deram para o Maximin, que ele chegasse com muito sucesso aos seus 60 anos. Cada um de vocês, de forma única e especial, contribui para a construção dessa história de sucesso. Dos responsáveis pela limpeza, a manutenção das instalações, aos nossos encarregados e gerentes, do pessoal da portaria, aos nossos colegas da secretaria, todos, sem qualquer exceção, desempenham um papel vital no funcionamento do clube. Sem vocês, essa trajetória não seria possível. Tenho aprendido muito com cada um de vocês. Tenham certeza disso. E assim também me ajudam na gestão deste clube. Neste momento de celebração, quero expressar minha profunda gratidão por tudo o que vocês têm feito pelo Maximin. Vocês são a razão pela qual estamos aqui hoje, celebrando tantas conquistas. Talvez não tenham noção da grandeza e do respeito que este clube tem dos nossos muros para fora. É por isso que cada um de vocês faz parte dessa história. Uma história de superação, de crescimento e de transformação. Cada passo dado no Maximin, que seja um reflexo do amor e dedicação que vocês têm por essa instituição. Que continuemos trabalhando juntos, em harmonia, para que o nosso clube continue sendo um exemplo de excelência e referência para todos. Parabéns a todos vocês, colaboradores do Maximin, por esses 60 anos de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.